Meus cumpadres, tô puxando o vídeo aqui, né, como vocês tão vendo, né, eu tô aqui no canal do Tocupato Toguro. E o Tocupato Toguro me fez um convite de morar mais ele aqui na casa dele. E eu tô morando mais ele, sei que vocês não sabiam, né, e eu tô muito feliz, né, por poder fazer parte do caralho na casa de Tocupato Toguro, meu filho. E aqui só tem macho, meus cumpadres, só tem macho, é eu, primo virgem e Toguro dentro de casa. E aí, meu cumpadre, você me importa? Beleza? E eu conheci uma menina no Dubai, eu conheci uma menina, e eu gostei dela, da menina do Dubai. E convidei ela pra vir pra cá, pra mansão maromba. E a Japa já... Você é menina onde? Dubai. Hã? Lá do Dubai, aquela menina lá, ó. Deixa ela vir. Vem cá, por favor. A Japa não desenclarar não, ó. Trouxe só tem macho, tá daqui dentro. Tem que trazer a menina, doido. Eu trouxe, olha, eu tenho um sonhinho de Dubai, doido. Aí quando eu entrei a menina... É a Japa, não... Olha só, cara. Tu não desgruda a menina, não. Eu tava recepcionando ela, mano. Você fica falando as coisas assim, sabe? Ela chegou lá. Meu cumpadre, a Japa, não pode ver um pé de rabo, não. Não pode, não. Eu tava apresentando ela a casa e tudo mais, entendeu? Deixei ela lá no meu quarto. Não, mas eu só trouxe ela. Ai... Porque o Toguro, perigo, também. Não é? Ela pegou. Eu peguei, eu tava recepcionando a menina, cara. Ó, ela chegou do aeroporto, diretamente de Dubai. Fui lá, recepcionei ela e tal. Eu me ia o seguinte, né, cara? Diga, diga, diga. Tá com o pai do Toguro, não foi um convívio de morar mais ele. Morando com o papai, menino. Tô morando com o papai. Morando com o papai, sim. Aí tá morando eu, o Toguro e o primo Vixo. Vixo? Só macho. Aí eu trouxe ela. Ah, nunca dá. E ele, sim, resumindo, ele tá lá dele, fazendo frango. E ele não sabe? Não, não sabe. Ele não sabe o que você vê ainda. Meu Deus, gente. Calma, ele não sabe. Tá ligado? Eu tive raideira. Se eu puxei esse vídeo daqui, vou dar pra ele. Mas se ele quiser também. Se não quiser, eu bato o meu. Como é que não cai, meu filho? Ei, meu filho, você acertou, me enxame. Eu quero saber como é que foi isso. Eu quero saber como você encontrou essa verdade. Ela é linda, mas que vale. É uma descoberta, viu? Menina, eu gostei. Tira os olhos, só que não. Meu Deus, o recepso já é legal. Ela é irmã, puta que pariu. Vocês podem ter um beijatréia depois. Ai, pode ser. Calma, calma, calma. Vamos lá, ele tá fazendo frango. Ele tá fazendo o que? Fazendo frango. Ele tá fazendo frango. Aqui tem cozinha, agora. E o Toguro, fechado, por favor. Fechado. Tem cozinha aqui, aí, Toguro. Por fim, já vai andando. Olha, vai ter moto pra não andar com uma moto, carro. Você vai levar ela pra dar um buitinho de carro. Cachorro pra lhe morder também vai ter... Não mordi não, meu pedão. Ele é um pedaço, né? Olha o Masterchef. Ei, meu compara. Vicente. Vixe, olha os homens, Toguro. Invadindo. Toguro, tu sabe? Não, só o Toguro. Eu trouxe a obra. Eu sou pra você conhecer. Oi. Eu vim de Dubai, especialmente, pra ficar com ele. Eu falei pra tu, o bichado que já me deu lá. Eu recepcionei ela. Ela tava no meu quarto. Tu não corria um pé de rado, não, né, meu filho? Eu tava... A menina chegou lá. Tava lá. Eu quis ajudar. Botei ela no meu quarto e tal. Ela ajudou o greguinho? Foi, né? Como assim ficar... Não, só tem macho, meu irmão, aqui dentro. Toguro me convida pra morar na rede. Acabou chegando no quarto e tem macho. Um brilhinho desse pra deixar a casa mais feliz. Sim, eu sei. Só tá, tem muito macho aqui dentro. Vai ajudar, Toguro. Aqui em casa, quem faz as coisas é ele agora. Quem faz as coisas. O que é o malamonha do pêbê do pôs? É o frango, velho. É o ovo de Toguro, meu irmão? É assim que você faz seu ovo? É. Ele não mexe, não. Agora eu vim, meu, viu? Tô tentando entender. Pera, 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 pera aí. Tu vem de Dubai? De Dubai, especialmente. Pra ficar com ele. Não é casada com nenhum shake, não. Não. Solteira? Aham. Bom, pelo que você diz, é solteira, né? Sou solteira. O que é isso, pô? Eu gostei dela. Olhar pro meu quarto. Eu gostei dela. Tu não me deu um quarto? Você é um amorzinho. Aquilo é permitido mulher, não, pô. Tu não me deu um quarto. Não, mas tá homem, né? Que porra, que eu tô só... Só tem macho aqui dentro. Ela vai dormir com a minha palácia, quando eu dormir. É nada, meu irmão. Claro, vai dormir comigo, pô. Vai dormir como é aqui, pô. Só o macho aqui. Aí tu vem de Dubai, me troca pela japa. Não vai trocar, não. Olha só. Você tá muito possessivo. Tá, mano. Não tá? Ô, com a área. Você veio de onde? Do aeroporto, Davi? Da como que é? Direto de Dubai pra cá. Direto de Dubai pra cá. Ixi, meu Deus do céu. E ela tá toda perfeitinha. Tem bucote, tá dormindo aqui. Ai, não. Toda natural. É? Aham. Toda natural. Olha a tatuagenzinha ali. E ela tá de bronze. Aham. Já, porque eu ajudo pra mim o Togudo fazer um ovo aí. Eu tô ocupada aqui. Ixi, você trouxe pra mim essa moeda? Eu não entendi, pô. As conversas do Togudo trouxe pra mim. Trouxe pra mim. Já foi machado. Tu tá doido. Tá ficando doida, Togudo? Trouxe pra eu. Vai pra lá, então. As conversas do Togudo, você tá muito possessivo. Não, você tá muito possessivo. Você sabe cozinhar? Aham. Você acha que... Então eu vou permitir você ajudar com o Togudo, se você quiser. Primeiramente vai ele. Pô, é. Posso te ajudar. Ó, tá comigo ali no peito, porra. Tira aí, Togudo. Tira aí, Togudo. Tem que assoprar, tem que assoprar. O cara vai ver o defeito e não ajeita. Cinco por cento. Eu tenho vinte e três. Vinte e três? Aham. Sério mesmo, meu irmão? Sim, por quê? Não parece não? Sim. A sorte vai ser minha que ela vai dormir no meu quarto, né? Gente, ela não posso falar o que ela trouxe. Não posso falar o que ela trouxe. Olha a cara dele. Ela não se sente, hein? Ela tem cara de body? Porra, internacional. Eu acho que o raseiro tá o que tu trouxe. É contra mim, é contra a mãe. É ligeira. Deixa eu conversar com o Joppa aqui. Espera aí, Joppa. Deixa eu conversar com o Joppa aqui. Esse oficial tá muito bordo, viu? Parabéns. Deixa eu conversar com o Joppa aqui. Eu acho que ele se fodeu. Eles fodeu? Eu acho que eles até fizeram? Não. Olha a vireira lá, ó. Que trouxão. Tem que se parar aqui, ó. Vixe, do jeito que o Joppa veio. Os caras do mato, viu? Tá entendendo, mas não é. Não, não mexe no meu ovo, não, Pau Lazarento. Deixa o meu ovo aí. Deixa, para de fingir que tá gravando alguma coisa aí pra agarrar amanhã, porra. Deixa o meu ovo quieto aqui. Deixa o meu ovo quieto aqui. Você vai cozinhar? Aham. Você vai raso, tá? Vem. Quero comer na sua cozinha depois, então. Deixa o meu ovo quieto aqui. Oxi, fala que queria, sabe, se ela cozinhava, se ela cozinhava, mas eu comendo a cozinha dela. Olha, tem quantos meses? Dois meses chegou aqui. O quê? Dois meses. Ela pegou um lemato que eu. Tira o seu ovo quieto. Por que você me deu no ovo quieto dela? Ela vem com dois airbags pro meu lado, porra. Sim, aí tem que ficar olhando. Olha lá. Ah, essa é uma bem graça. Eita. Olha lá. O que é bonito é pra você mostrar. Puto agudo, não. Puto agudo não tem. Tu é doido, meu irmão. Não pode trazer nada. Coisinha nova, coisa diferente. Tudo não sabe, meu irmão. Da onde que você traz tanta mulher? Como que você conheceu ela? Põe na internet? Eu fui na internet, meu irmão. Assim, eu botei a localização do Dubai. Aí lá quando você pesquisa. Por que Dubai? Você queria ir pra lá? Lógico, meu irmão. Por isso que eu vou tirar minha passaporte. Agora eu vou passar a bote. Quando eu fui no Dubai, eu sou uma outra mulher. Eu saio curtindo tudo em mim. O que você faz, mãe, Dubai? O que você foi fazer? Eu fui passear. Fiquei lá um bom tempo. Fiquei ainda, fiquei ainda. Esse é o golpe. Olha só, você sabe que a mulher é bandida. O grau da bandididade dele pela voz. Ei, esse é o golpe. A unha dela, a unha dela, a unha dela, a togue. Você tá aprendendo, meu irmão. Eu pego, mostrar do... Melhorou, hein? Não é de bruxa, né? Não é de bruxa. Não é de bruxa. Não, a pezinha. A japa não perde tempo com nada, não, meu irmão. Mas a da japa tá mais bonita. Tá, não. É porque você é minha unha. É porque você é minha unha. Mas é bom ser. Não, não, mas eu quero ver o resumo, pai. Quero ver a sua. Você tá bem pequenininha, ó. Ela é toda pequenininha, né? Então, você não sabe que não serve pra faca nada. Não, eu preciso entender, pai. Eu chamei tu pra morar comigo. Você já falou isso pra sua... Já gravou um vídeo falando? Eu falei lá a galera. Galera, tomou o Toguro agora. Tomou o Toguro agora. Você tava dormindo na onde, pai? Eu fiquei com o Dodo Ímulo. Tava dormindo onde? Quarto com oito hongos dentro do barco. Fedor de CC. Foi lá de... 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 Cueca pra um lado de outro, né? E tava dormindo com outro cabra agarrado aí demais, ó. Porque não tinha... Tá dando nem uma errada aí. Não, tá legal. Eu preciso comprar frango, essas paradas. Vamos no mercado depois. Tá bom. Deixa eu... Aí... Isso é levado também. Tá, mas... E você cai cada enrascada, pai. Toguro. Fica de bom, meu irmão. Tu cai rapidinho. Aqui é a Mariela. Mariela da casa do ouvista. Leva ela pra... Já treinou hoje? Ela é linda, né? Oi? Você treina normalmente? Treino. Eu treino. Eu achei vida dura. Você sabe, né? Como sou boazinha. Ela me recebeu super... Mas você treinou com ela, já? Ainda não. Porra, esse olhar aí do... Dela com ela, você se lascou, pai. Eu acho que você vai... As duas vai fazer resumo e você vai... Que resumo? Eu fico de um banho aqui. É. Eu não gosto de dividir, né? Eu também não gosto, né? Alguém trouxe foi eu. Mas recepcional tem isso. Hein? Vai decidir mesmo depois? Você acha que o... Tadinha, calma, Imbu. Não joga esse bolo aí. Você acha que o Imbu aguenta alguma coisa com você? Não, pelo amor de Deus. Você é sincera. Não, você é sincera. Olha cara esse menino. Você acha que você aguenta com ele? Fala alguma coisa legal na mão. Dá uma rotinha. Você acha que você vai aguentar uma mulher dessa, meu filho? Lógico que eu quero. Fala alguma coisa no ouvido dele. Só pra eu ver a reação dele. Olha esse Imbu que levou o pato. Eu nem ouvi. E caralho. Deixa eu dizer a cor do teu vidro também. Aham. Deixa eu dizer a cor do teu vidro também. Deixa eu ver se ela randela lascou, né? A cada vez ficando pior essa casa, viu? Só queria comer, pai. Ela ajuda, pô. Queria uma aprovação, né? Não, ei. Não. Ela já falou aqui no meu ouvido já que... Eu gostei. Gostei. Você tá entendendo o que que tá acontecendo ali, pai? Pai, tô entendendo. Já trabalhou numa empresa assim? Não. Você é caralho? Tanta mulher bonita assim, não? Não. Não. Então o que que... O que que você acha de uma mulher dessa? Não, antes disso, pai. Se você estivesse lá numa festa, pô... Chegasse a Japa e a menina de Dubai ali. Qual você desenrolaria? Eita, olhar... Você já olhou pra Japa, hein, pai? Cara... É um pecado você até fazer eu escolher uma coisa dessa. Não, mas aí é uma pergunta não, né? Pira a mão lá. Ah, eu tô embora. Eu tava fazendo ela pra acertar. Eu vou ficar com a Japa. Por quê, pai? Sei lá. Pai, o que você ganha na semana já vai diretamente pra conta dela. Se lascou, pai. Só se você tá olhando pra mim, você já perdeu seu celular. Agora a parte da noite você leva a dedada, que eu tô em certeza. A parte da noite você leva a dedada. Um baiano leva a dedada é embaçado. É embaçado, total. Ah, eu sou baiano, pai. Deve estar explicado a conexão, então, qual foi. Se lascou, pai. O que que tá sendo feito aqui em casa, pai? Tamo trocando as luzes aí, galera. Tamo atualizando a cor da lâmpada, né? Renovando tudo aí pra ficar mais claro até mesmo pros vídeos, tá ligado, galera? A gente vai colocar mais umas lâmpadas aqui. E é isso. Vou ver no que que vai dar esse resumo aí do embo. Nossa, que lasca, pai. Trouxe uma barrigida de Dubai, mãe. A dor de Davi, meu filho, acabou negando. É isso, papo, irmão. É, mate.